Fala aí galera, beleza? Legend of the Eternal pra vocês, mais um gameplay de The Ayo para o canal galera E olha só com quem a gente tá aqui hoje galera, com ele, nosso Tiranossauro Rex galera, isso mesmo Esse aqui sofreu uma mutação galera, ele está albino, tá totalmente branco né Ele está apenas com a sua pelagem superior aqui na cor azul, tá bem bonito esse Tiranossauro aqui Bonito demais E galera, estamos solo aqui, vamos tentar estar sobrevivendo aqui né, caçar alguma coisa aqui para a gente poder se alimentar né Por enquanto a gente está de boa, está safe, porque a gente está com nossa fome e a nossa sede tranquilo Eu tentar me localizar aqui, porque eu não sei onde eu estou exatamente né Eu precisava subir no ponto alto aqui para tentar me localizar, eu não faço ideia de onde eu estou Eu vou para cá galera, porque eu acho que para cá é a pedra Deixa eu tentar ver se é para cá mesmo, porque até eu me confundo também as vezes pessoal Então vamos tentar ver se a gente consegue estar se localizando Dois mil anos depois Essa visão aqui já fez história hein, já parei aqui alguns vídeos aqui, nesse mesmo local aqui Porque essa visão daqui eu acho sensacional pessoal, é muito bonita mesmo Olha só pessoal, no entardecer aqui do dia né, está quase anoitecendo já e acabei encontrando esse filhote de Rex aqui galera Então me juntei aqui no grupo aqui que ele estava Nossa pessoal, estava vendo aqui que tinha mais um né, no grupo aqui, mas acabou que sumiu né, o nome dele Então ou ele foi devorado, ou ele foi devorado, ou ele simplesmente saiu né Descansou de viver Bom, então estamos aqui perto da praia aqui já Olha só galera, está rolando o combate aqui pessoal Está rolando o combate aqui ó, tem... Os caras estão correndo aqui do... Alguém vai cair aqui, alguém vai cair Ih, deu ruim para o Alossauro hein O Alossauro veio a falecer Olha o amigo deles lá no fundo lá ó Perdeu seu companheiro cara, infelizmente Ele vai vir para cá para tomar a carcaça eu acho Eu acho que ele vai vir para cá para tomar a carcaça Tenho quase certeza Olha lá, está ameaçando ele ó Olha lá, está rolando a ameaça, está rolando a ameaça Ele está todo chumbado velho Ele está todo arregaçado, agora... Ih, morreu 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 Nossa Nossa Eles morriu velho Olha os caras vão tudo comer agora Os caras tudo passando fome velho Ai meu Deus do céu Já está amanhecendo, como vocês podem estar observando Eu fiquei por aqui pela região aqui da praia né E a gente viu aí o Alu caçando o Alberto Mas aí depois o Alberto acabou vindo a falecer Também né, porque os utas acabaram ameaçando ele Ai ele teve que se levantar da carcaça para sair O dono de uma das carcaças é um Alu que está aqui bebendo água Provavelmente ele vai estar aqui, eu vou passar do meu lado aqui Eu tenho que ficar ligeiro aqui também Porque eu não sei o que eu posso encontrar por aqui né Vai que tem outra coisa por aqui além dele É bom sempre estar atento aqui né A gente nunca sabe Só que nem o Alu está aqui mais eu acho Até o Alu já saiu fora Tem um monte de Uta aqui também É o que mais tem por aqui né Uta Raptors Bom, deixa eu beber água aqui Mas vou ficar ligeiro aqui também né Pelas costas É pessoal, agora a gente está aqui Junto aqui com um companheiro aqui Que veio também para estar junto com nós aqui Vamos estar agora chegando ali no pão Até engraçado né Chegar ali no pão Opa Vai ter treta com giga aqui hein pessoal Pelo que estou vendo Pelo que o nosso amigo aqui também falou E o grunido que deu também agora foi de giga hein Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Olha lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver qual vai ser dessa treta aqui hein Vamos lá, vamos lá Vamos ver qual vai ser dessa treta aqui hein Mandou desistência Desistiram da carcaça galera Cara da carcaça galera Eu pensei que ia dar coisa boa aqui velho Não deu foi a nada Eles devem estar machucados É um espinossauro grandão galera Olha só o tamanho disso aqui O tamanho desse presuntão Deixa eu dar umas mordiscadas aqui também agora né Porque minha fome está só o pó Vamos comer aqui também Já que não teve treta né Já que não teve treta Então fazer o que né Olha lá os gigantes ali Eles estão machucados cara Por isso que eles estão Deram desistência Vamos tomar uma água aqui agora também Momento de hidratação Para manter nossa pele Linda e esbelta Branca como neve Beleza Está quase cheia Tem dois espinossauros ali ó Vou me deitar aqui agora também Para dar uma descansada Apesar que né Estou bem de boa Olha lá os dilofossauros ali Olha só galera Já está amanhecendo aqui de novo E bom pessoal Como vocês podem ver É Tem um giga ali atrás ali Nossa família até que está grande O rei está gastando estamina ali Para ir atrás do teire cara Não tem como caçar um teire assim Teire tem que ser de surpresa velho As carcaças todas acabaram pessoal Então a gente está agora Tentando caçar alguma coisa Entendeu Para poder estar alimentando ali Os filhotinhos né Só que vejam só Como está a situação aqui Eu estou de boa De fome e de sede O pessoal ali também está tranquilo A gente está só de uma carcaça Para poder estar alimentando Esse filhotinho aqui galera Aqui olha só o tamanhozinho dele Eu não consigo nem ver ele direito galera Olha o tamanhozinho dele Olha lá Olha o tamanhozinho dele como que é É muito pequenininho velho O bichinho nem correu direito Ele é muito filhotinho Olha o tamanhozinho dele É muito pequenininho velho Eita galera Chegou aqui uma Uma porrada de dinossauro Chegou um outro regs ali Com o seu filho Está todo lapidado ali Está todo lapidado ali Moeira ele na porrada ali Acho que ele desobedeceu O pai O pai sentou ele O cacete ali Ele está todo bagueado Vamos ter que fazer Uma divisão de grupo aqui Porque daqui a pouco O Batata vai conseguir Ficar adulto né Então vai acabar Que ele vai ter que sair Do grupo querendo ou não E aí Eles estão tentando ali Fazer com que aquele grupo Aceite ele Porque ali tem dois Tem um sub também Então se aquele sub Ficar com esse sub aqui Está certo entendeu Uma eternidade depois É pessoal Nós decidimos vir E está vindo aqui Para o lado da queda Né galera Então estamos aqui Agora nós precisamos Só achar Nós precisamos Estar achando Só ele Tem bastante movimento Aqui pelo que estou vendo Pírito de dinossauro Para tudo que é lado Vamos estar tentando Caçar alguma coisa aqui Opa Olha só galera Tem um giga aqui galera Dois gigão aqui galera Ah Acho que vai dar Coisa boa por aqui Hein galera E olha só pessoal Parece que os gigas Estão com carcaça O que eles estão comendo Estão com carcaça E vocês estão vendo Aqui na minha frente Que tem Um grupinho aqui De De estego Cara Na verdade é um adulto Só E tem dois filhotinhos De estego Aqui cara Agora nós não conseguimos Atacar os gigas Porque eles estão com carcaça Mas teria que ameaçar eles E ficar com a carcaça Deles né Caso eles não queiram Tretar Ou a gente Caça esse Esteguinho aqui Cara Agora ficou na dúvida Hein Complicado É pessoal É pessoal A gente decidiu Atacar os estegossauros Aqui galera Porque o giga A gente não quer ficar com a carcaça Deles Até porque a gente vai passar Um bom tempo aqui Eu não sei qual que é O que eles mataram ali em cima Dependendo do caso Ser bastante demorado Para poder Conseguir estar migrando daqui Então a gente vai para cima Do esteguinho aqui Infelizmente Não tem muito o que fazer Estamos com fome já E é apenas um estego Contra ali ó Ele está usando a cachoeirinha Ali a favor dele Ele está só dando Rabado ali ó Para tentar fugir Vamos ver se a gente consegue Estar finalizando ele aqui Né Bom Tem que tomar cuidado também Para a gente não ser mordido né Vou devagarzinho aqui Para ver se eu consigo Estar mordendo ele aqui Sem tomar muito dano Nossa velho Ele está na parede aqui Se eu avançar de uma vez Eu vou acabar me lascando muito Vai 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 Se eu sair daqui Se eu sair daqui Se eu sair daqui Já tomei bastante dano ali já Estou com sangramento alto Aqui inclusive Bom Vamos ver se a gente consegue estar Caraca velho Estou com três clodras Já de sangramento Oxi O pão já está com Uma carcassinha pequena ali Acho que Deve ter atacado ele Deitou ali Ele deitou ali Putz cara Por ter matado ali A gente não pode mais Atacar o O adulto ali Até finalizar Essa carcassinha aqui Caramba Não era para ter atacado Esse pequenininho Nossa tem dois ali São dois que Estavam Finalizados ali O adulto acabou Ficando E safando ali Que bosta Mas tá bom Mas tá bom Vamos comer essas duas carcassinhas aqui E vamos ver O que a gente consegue Estar fazendo daqui a pouco Vamos finalizando ela aqui Vamos ver se a gente consegue finalizar Antes mesmo De ele conseguir Se safar Vamos ver se a gente está Consegue estar comendo aqui Para Ficar de boa de fome E ir para cima deles ali Galera Olha o estado Olha o estado da minha tela Como a gente está Já estamos Tela 4 aqui já Nós estamos ainda com 3 gotas de sangramento ainda O negócio aqui está crítico Vai demorar ainda um tempinho Para poder estar saindo Esse sangramento aqui Cara Eu não posso levantar nem a pau Juvenal Não acabar dando ruim E os gigas ainda estão ali em cima Ali ó Aparentemente a carcaça dele Deve ter acabado já Ou se não Falta muito pouco para acabar Porque eles estão em 3 né 3 gigas só com uma carcaça ali Deve ter sido um dinossauro bem grande Para poder estar Estar bastante tempo ali em cima também Mas enfim né pessoal Vamos ver Que a gente consegue estar Saindo vivo daqui né Demorar um tempinho ainda Se a carcaça deles acabar Eles quiser atacar a gente aqui Aí que vai dar o BO hein E bom galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar seu like aí Para fortalecer o canal certo Se inscreve no canal também E ativa o sininho de notificação Para que sempre que eu posto algum vídeo novo Você está sendo notificado aí E ser um dos primeiros A estar assistindo o vídeo Beleza galera Então é isso Eu vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado por ter assistido Até aqui Um abraço Até o próximo episódio galera Valeu Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau